Saí de que jeito, sei lá que eu rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que sou Tenho uma boate aqui na zona azul Eu perdi demais e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite, na sua noite, na sua luz Festa da Paula, Paula deus